E o Pânico continua a cobertura das eleições 2014? Esse ano temos candidatos sensacionais. E o Pânico, mais uma vez, surpreendendo, mostrando as plataformas desses candidatos, começa agora o quadro Figuraças da Política. Roda aí. Ô rapaz, tudo bem? Tudo bem, velho. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. O senhor é candidato ou não? Não, o que o senhor... Ah, eu achei que era o senhor. Qual que é o seu nome? Francisco de Assis. Famoso Francisco de Assis? Pode ser. Se fosse eleito, você cortaria esse cabelo? Não, meu cabelo não corta. O Marquinho do Peixe parece que tá se candidatando aí. Ah, sim, o rapaz tá... Você conhece? Conheço. Ele está lá dentro. Se você fosse político, fosse eleito, você proibiria o jogo do bicho? Claro que não, tô dependendo dele, pô. Vários companheiros aqui na peixaria, tudo bem? Mandar um abraço pra Fiel lá. Eu mando um abraço pra quem eu quero. Você não escolhe pra mim quem eu vou mandar um abraço. Cadê o Marquinho do Peixe, rapaz? Tá por aí. O que o Marquinho vai fazer pra mudar o Brasil? Vai fazer uma boa coisa pra mim. O quê? Trazer mais piranha, Paulo? Aê, Marquinho do Peixe. Chegando o Peixe do começo ao fim, vem cá. Que ideia é essa aí de se candidatar? É a vontade de servir a população e... Chega de tubarão. É Marquinho do Peixe neles. Meu Deus do céu. Quantos segundos você tem na televisão? Quatro segundos. Quatro? Ninguém ainda me viu aqui no Peixe aqui. O que você fala em quatro segundos? Chega de tubarão, é Peixe neles. Tá bom? Tá bom. É porque é pobre, o Gico fala mais... Tem nada a ver, é coligação de partido isso aí. É, tem nada a ver. Grande Adilson Mecânico. Você quer pedir voto aqui, não? Não. Você não é candidato, nada. É brincadeira. Qual o nome da candidata famosa aqui de São João do Meriti? Zefa. Ela é candidata aqui há quanto tempo? Muitos anos. E nunca ganha. Nunca ganhou. Ela é engraçada, ela é inteligente, ela é bacana. Ela é o quê? Inteligência, eu acho que ela é diferente. Onde que mora a Zefa? A Zefa mora aqui, ali perto da 64. Olha lá quem tá chegando, olha lá. Olha o carro dela, ó. Super Zefa, ostentação. O que é aquilo? Uma espada, velho. Ô, moça. É o caolho, né? É o caolho, né, da Band? É, exatamente. Que legal, quanta hora você tá aqui em São João do Meriti. Por que Zefa, ostentação? Porque eu quis pegar a galera do funk, o pessoal que não tem muita noção, provocar, não é nem pedir o voto. Tô percebendo mesmo que esse frango vai refletir. As pessoas vão refletir em casa, eu acho. Por que ela tá com o frango na mão? Desejo aos meus inimigos vida longa Pra que eles já se estão de pé a minha vitória O incorrupto passa longe É a super zefa, ostentação Fecha com o bonde Eu não compro o voto, não É isso Barack Obama Grande candidato, Barack Obama Tudo bem? Tudo bem Mas não tem nada a ver com Barack Obama Só porque é negro você colocou Barack Obama? Na realidade não foi eu que coloquei Eu apareci no programa eleitoral E aconteceu que os amigos começaram a associar E acabou que o apelido Ele se consolidou Minhas propostas é não roubar É ser honesta Entra lá Mínimo, né, não roubar Qual a diferença entre senador e deputado federal? O senador fica no Senado E o deputado fica na Câmara, uai Mas você pode explicar o que cada um faz? O deputado federal é... Obrigado Não é sempre que o fenômeno tiririca dá certo Tiririca é uma casca Ele não devia estar lá Ele é o tiririca, ele é palhaço Ele tem que estar no circo Por que o tiririca não deveria estar lá se você está vestida assim? Eu não brinco com política Você está fazendo um negócio sério então Mas você não sabe nem o que é um deputado federal E nem o que é senador? Estou vestida assim justamente para chamar a atenção Porque eu não compro o voto Eu não tenho outra forma de aparecer Se eu vier... Se você tivesse propostas boas Você poderia aparecer para o público com as propostas boas Ah, mesmo Eu estou falando sério Corta isso aí Antes de você ficar brava comigo Eu estou fazendo pergunta séria para você Eu acho que são perguntas que o povo quer saber Você é a favor ou contra a liberação da maconha? Totalmente contra É alucinógeno Sei muito bem o efeito que dá isso aí A gente não tem hoje condições de legalizar a droga Uma pessoa não pode tacar um fogo se ela não tem controle para pagar Você é contra? Não, não, na verdade eu não sou contra Peraí, peraí, peraí Eu disse que nós não estamos preparados Contra ou a favor? Se fosse para contra ou a favor eu sou contra Você é contra? Não, não, na verdade eu não sou contra Praticamente no Brasil já está liberado Oficialmente não Mas para fins medicinais? Sim Não Fins medicinais sim Se fosse de todas as drogas, tudo bem Todas? Matar o povo de overdose O que é isso? Vamos matar geral Você é a favor ou contra? Eu sou contra É a favor ou contra a droga? Mas a favor da maconha é para medicina Você é a favor ou é contra? Sou a favor Acabou de falar que é contra Falou que é contra Agora falou que é a favor Eu não entendo Você é a favor ou contra a liberação do casamento gay? É um direito que eles conquistaram Não sou contra nem a favor Casamento, eu acho que vou deixar isso para as pessoas ligadas à religião Para mim cada um faz o que quiser do corpo Quem respondeu é sim ou não Você é a favor ou contra? No casamento, eu não tenho como ser contra e nem a favor Favorável ou não? Só a favor Aleluia! Aleluia! Agora eu venho aqui para perguntas pinga-fogo São perguntas um tanto quanto difíceis Na verdade o político não vai saber responder A gente vai usar termos que ele não conhece Se seu filho virasse um quiropráxico Como você reagiria a isso? Eu confesso que eu não sei o que é esse quiro aí Eu desconheço o que é um quiropráxico Que? Quiropráxico? Não ouvi direito O que que é quiropráxico? Não sei não Não sei não Quiropráxico é o responsável pela saúde da coluna Viu? Como você pretende agir em relação à venda de folhas de louro Páprica em morros cariocas? Dá para repetir? Que eu estava pensando em outra coisa aqui Eu estava pensando em outra coisa Vai, fala aí Se for folha desconhecida, se for entorpecente Precisa ser repreendido Pô, melhor Em vez dos caras ficarem cheirando outras coisas Cheira esse negócio aí que pelo menos não dá onda, né? Se eu perder a eleição, vou botar uma banca de cheiração de folha de louro Mandou bem na resposta Agora nós vamos fazer uma brincadeira com você Você vai fingir que você está na sua campanha Você tem 4 segundos só na televisão, né? Isso Aqui você vai ter um minuto Mas você vai ter que falar todas as frases que eu jogar aqui pra você, beleza? Beleza Vai lá Amigos e amigas Conto com a ajuda de vocês Privatização das hidrelétricas Esse monopólio A privação das hidrelétricas Sem a reforma política é impossível que nós venhamos continuar crescendo Juros alfandegários Juros alfandegários Desconheço Tá ruim já, mas pode piorar se isso aí for cair em mãos erradas Naval? O volume é morto O volume é morto? Como assim? Qual o volume morto? Eu ainda não sei o que é isso E vou estudar primeiro pra depois chegar e falar Crise do ebola no Brasil Olha só A crise do ebola no Brasil Mais estudo Pra terminar tem que ter aquele clipe popular Você vai ter que abraçar todo mundo Tem que botar um capacete de obra Fingir que tá fazendo obra, construindo casa Beijo é isso Beijo, beijo Faz assim com a mão Isso Vai lá no quilo lá Acho que tem que ter alguém do lado né Isso aí Abraça Dá um beijo no peixe Dá um beijo isso Agora não conhece, mas finge que você tá gostando Abraça, abraça Abraça, abraça Abraça ele Ih, o cara tá fugindo O cara tá Isso, olha lá Isso Falta só agora ele abraçar um bebê Abraça, carrega no colo Aê Isso Aê Vai ali dentro Ali dentro do gelo ali ó Vai botar no clipe, vai lá Isso, na cabeça Na cabeça Aê Isso, olha lá Na cabeça Vamos ver como é que vai ficar o clipe agora No Pânico na Band Roda aí Agora é a hora do jingle Pessoas felizes se dando as mãos Agora é a hora que eu finjo Que pra apoiar não ganhei um tostão Jovens sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos Candidato Número do candidato Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato Número do candidato Recortes de jornal destacam manchetes de apoio E a locução afirma que a campanha está na boca do povo E o figuraças da política vai ficando por aqui Quem quiser aparecer aqui no Pânico é só mandar um e-mail A gente vai atrás de você, tá certo? Um abraço e até semana que vem Tchau Tchau Tchau